Tocantinópolis, registrado mais um acidente na avenida principal, é o segundo acidente em menos de sete dias. No sábado, dia 8, um motociclista caiu após passar por um quebra-molas não sinalizado nessa mesma avenida. Dessa vez, aparentemente a falta de atenção de um motorista causou o acidente. A colisão aconteceu na esquina da avenida com a Rua do Derbo. Uma motociclista colidiu num veículo que tentou cruzar a avenida. Após a colisão, a motociclista ficou caída ao chão. Ela precisou ser socorrida por uma ambulância do município. A falta de sinalização das ruas de Tocantinópolis é motivo para vários pedidos de vereadores através de requerimentos, que não são atendidos e nem respondidos pelo prefeito da cidade, causando transtornos para os munícipes e trazendo mais trabalho. Para a Polícia Militar.